Muito bem, jovens de todo o meu Brasil. Meu nome é Ronilton Noiola, sou professor de Matemática, Estatística e Raciocínio Lógico aqui do concurso virtual. Galera, eu estou aqui com o propósito de resolver com os senhores questões de matemática financeira modelo SESP. Galera, eu vou resolver aqui todo tipo de questão modelo SESP que possa aparecer na sua prova, ok meu querido? Mas antes de resolver cada questão ou cada tema, não é? Nós vamos fazer aqui um breve resumo teórico. Eu não vou chegar aqui e sair resolvendo a questão. Galera, eu necessito fazer com você um breve resumo teórico. Então, resumo teórico com resoluções de questões modelo SESP. Meu jovem, o primeiro tema que nós vamos abordar aqui dentro do estudo da matemática financeira, tá? É o estudo da porcentagem. Porcentagem ou percentagem. Noiola, o que vem a ser porcentagem ou percentagem? Gente, a definição é o seguinte. Porcentagem ou percentagem é uma fração com denominador igual a 100. Só isso. Quando eu coloco, por exemplo, 2%, isso é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Quando eu coloco 5%, isso é a mesma coisa que 5 dividido por 100. E por aí vai. Sendo que o comum é pedir qual a porcentagem ou qual a porcentagem de alguma coisa. Gente, é fácil demais. Pedir a porcentagem ou a porcentagem de alguma coisa é pedir a fração dessa coisa. Por exemplo, eu chego pra você e pergunto, eu chego pra você e pergunto, quanto é, quanto é, eu chego e pergunto, quanto é 20%, quanto é 20% de, por exemplo, 200 reais? Quanto é 20% de 200 reais? Gente, é mole, eu disse que a porcentagem ou a porcentagem de alguma coisa é a fração dessa coisa. Então, 20% de 200 reais é você pegar os 200 reais, multiplicar por 20%, 20%. Vou escrever aqui bonitinho pra você, ó, 20% de 200 reais é pegar os 20% e multiplicar por 200 reais. É só isso, gente. Então, olha só, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. 20 sobre 100 multiplicado por 200 reais. Ah, legal, Loyola. Então, gente, quanto é que é 20 sobre 100 multiplicado por 200 reais? É mole demais. Galera, 20 sobre 100, 20 sobre 100, é a mesma coisa, você pode cortar o zero aqui, ó. É a mesma coisa que 2 sobre 10. 2 sobre 10 multiplicado por 200 reais. Sendo que 2 sobre 10, eu posso simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então, meu jovem, olha que coisa linda. 20% de 200 reais é 1 quinto de 200 reais. Quanto é 1 quinto de 200 reais? 200 vezes 1 dá 200. Dividido por 5, 40 reais. Pronto, está calculado. 20% de 200 reais é 1 quinto de 200 reais. Ou seja, 40 reais. Eu multiplico por 1 e divido por 5. Gente, isso aqui é um exemplo bem simples, só para você entender qual o conceito de porcentagem ou percentagem. Então, porcentagem ou percentagem, na verdade, é o quê, meu jovem? É a fração de alguma coisa. Mas essa fração tem denominador igual a 100, meu querido. Legal, Loiola, legal, legal. Só para fechar, mais um pequeno exemplo. Mais um pequeno exemplo. Você tem ali um terreno com 40 metros quadrados. Um terreno com 40, 40 não, está muito pouco. Bota um outro valor aqui. Eu tenho um terreno aí com 400 metros quadrados. Aí você quer plantar, você quer plantar 2%, você quer cultivar 2% desse terreno. Galera, é 2% de 40 metros quadrados. 2% de 40 metros quadrados é pegar 2% e multiplicar por 40 metros quadrados. Só que 2%, na realidade, é 2 sobre 100. É pegar 2 sobre 100 e multiplicar por 40 metros quadrados. Meu jovem, olha só. Vamos fazer assim. Simplifica por 2 em cima, por 2 embaixo. 2 dividido por 2 vai dar 1. 100 dividido por 2 dá 50. Então vai ficar 1,50 avos de 40 metros quadrados. Você pode cortar esse zero com esse zero. Então vai ficar 1 quinto de 4. Vai ficar 4 sobre 5 metros quadrados. 4 sobre 5 é o mesmo que 0,8. Meu jovem, aí está. 2% de 40 metros quadrados é 0,8 metros quadrados. Então eu já revisei pra você qual o conceito de porcentagem e porcentagem. Ou qual o conceito de porcentagem, né? Ou porcentagem que é a mesma coisa. Agora, meu jovem, para que você faça um bom acompanhamento nesse curso de questões, embora eu faça essa breve revisão teórica, é necessário que você tenha uma base. É necessário que você tenha estudado a teoria. Você não vai querer fazer exercícios se você não leu a teoria, se você não estudou a teoria. Exercícios, meus jovens, questões, é complemento. É pra te deixar mais afiado. Você não vai aprender resolvendo questões. Questões é pra você aprofundar o seu conhecimento. É pra você o quê? Ficar afinado com a sua banca. É pra isso que serve. Porque tem aluno que é o seguinte, ele pensa, vou resolver questões que resolve a minha vida. Resolve sim. Se ele já tem a base teórica, ok? Se ele já tem a base teórica, beleza. Se ele não tem a base teórica, ele tem que ter essa base teórica, ok? Embora eu faça essa revisão da teoria, você tem que ter uma base. Outra coisa, gente, importante. Não se aprende matemática financeira se não souber matemática básica. E o que é essa matemática básica, meu amigo Loyola? A matemática básica, meu amigo, é regra de três, ok? Razão, proporção. É você saber operações com números inteiros, números racionais, frações. Observe que porcentagem é fração, ok? Também números decimais, ou seja, você tem que saber multiplicar com vírgula, dividir com vírgula, somar com vírgula, diminuir com vírgula. Gente, em matemática financeira, durante o curso, você vai ver que eu trabalho muito com números com vírgula. Muito números decimais. Então, se você não sabe dividir com números decimais, você vai ficar ali, parado, sem poder andar.